Bom, estou aqui porque hoje foi a Anópolis que perdeu um grande fanfarrão, né? A Poeiras perdeu um grande fanfarrão. O céu ganhou um grande fanfarrão. Mais, mais fofoca. Fiz uma homenagem, queria partilhar com todo mundo. Não, não é só mais um dia chato de chuvar, é um dia lindo porque chega da terra. Mário malandro brincando no céu, Mário malandro brincando no céu. Um troço bacana, achou aquele lugar. Não tinha bar, mas era lindo estar lá. Vou encontrar uns anjos pra burrinhar. Vou encontrar uns anjos pra burrinhar. Não, não é só mais um dia chato de chuvar, é um dia lindo porque chega da terra. Mário malandro brincando no céu. Contou a Pedro que deixara pular. Dois lindas moças, duas lindas moças que pra sempre amar, falou com Deus para as abençoar. Falou com Deus para as abençoar. Não, não, não é só mais um dia chato de chuvar, é um dia lindo porque chega da terra. Mário malandro brincando no céu. E viu parceiros que estavam por lá. E pros amigos que deixou a chorar. Espero que seja mais tarde, Mário Roberto. Valeu.